Lembrança Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembrança e não volte mais Para acalmar os meus azes Nesse dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dos corações Balpitar Querendo junto viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É esse nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vai Lembrança e não volte mais Para acalmar os meus azes Nesse dilema de dor Vai Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Eu vou 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 esquecer este amor Obrigado.